Salve, salve amiguinhos do YouTube, tudo bem? Prontado na área para mais um conteúdo musical para você que está treinando esse instrumento, a flauta doce soprano germano. Se inscreva no canal, dê um like e não se esqueça de ativar as notificações. Vamos aprender a fazer a escala ascendente, sim, fizemos recentemente a escala descendente, é aquela que desce. E agora vamos fazer a escala ascendente, que é a escala que sobe da nota mais grave até a nota mais aburrida. Vamos lá, então a primeira nota que a gente precisa fazer nessa escala é talvez aquela que é a nota mais difícil de todas para se executar na flauta, principalmente quando a gente está começando. Então é a nota dor, a nota dor grave. A gente vai precisar dos dedos, zero, lá atrás, no punil de trás, dedo um, dedo dois e dedo três, na mão esquerda. Na mão direita nós vamos utilizar os dedos quatro, cinco, seis e sete. Lembrando daquela manhinha de virar o pezinho da flauta na direção do dedinho para você alcançar aí sem maiores problemas, tá bom? Então pode ser que a primeira vez que você faça isso, você vá assoprar e desafine. Muito comum, acontece. Todo mundo não tem problema. O que você vai fazer? Você vai sentir bem os furinhos com os dedos, além de olhar se eles estão bem tampados, você pode treinar isso em um espelho também, ajuda bastante. Você vai sentir se os furinhos estão bem tampados com os dedos e vai soprar levemente fazendo o D e o S. Vem comigo. Olha que bacana! E aí você vai conseguir afinar o seu D. Vamos lá. Isso pode levar um tempo, de repente você vai assoprar e vai ter que ficar encontrando a posição. Mas depois que você encontrar e conforme você for praticando, você vai conseguir ir executando e isso vai se tornar algo natural para você, tá bom? Então a escala ascendente é a escala que sobe, então a gente vai tocar nota por nota. Dó. Tirei o último dedo, eu tenho o Ré. Tirei mais um, Mi. Tirei mais um, Fá. Tirei mais um, Sol. Tirei mais um, Lá. Tirei mais um, Si. E aí para eu fazer o Dó agudo, eu desço o dedo 2 e tiro o dedo 1. Continuo com o dedo 0 lá atrás. Beleza? Vamos comigo tentar fazer junto com o professor. 1, 2, 3, Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Muito bem, muito bom. Se você conseguiu fazer essa escala, você está apto para tocar um montão de musiquinhas na tonalidade de Dó maior. Se você ainda não estudou a escala descendente, que ela é um pouquinho mais fácil do que a ascendente, também assista o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você. E assim você vai conseguir tocar a Asa Branca, que eu já publiquei aqui, e outras músicas que eu vou publicar muito em breve. Ok? Se você é meu aluno em alguma das minhas escolas que eu trabalho, você pode publicar um vídeo executando essa música na flauta. Sim, publicar aonde? Na nossa sala de aula do Google Flash. Junto com a atividade onde eu mandei esse vídeo ao Amazon. Se você não é meu aluno e quer que o Procadu veja a sua execução, me marque. Marque arroba Procadu no Instagram. E não esquece de me seguir. Eu faço questão de estar vendo a sua execução, avaliando e comentando. Ok? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua paciência. Desejo a você muita saúde, paz, sabedoria e empatia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.